Um projeto social que atende crianças e famílias carentes do bairro Vila Piloto encerrou as atividades deste ano com a entrega de cestas básicas para várias famílias. O Israel Espíndola esteve por lá e conta pra gente como foi. Há 26 anos, o grupo de assistencial espírita Acandeia presta assistência social para crianças no bairro Vila Piloto, em Três Lagoas, nos períodos de contraturnos da escola. Aqui, elas recebem alimentação e atividade que ajudam na formação educacional, como explica o psicólogo Marcos Martinelli. Hoje o projeto Acandeia acolhe as crianças da redondeza do bairro Vila Piloto, do Alvorada, com atividades diariamente no período contrário da criança. Então elas têm acompanhamento psicológico, psicossocial, pedagógico. São atividades extracurriculares que eles acabam tendo, só que este ano a gente ainda não conseguiu devido recursos humanos. Mas a gente tem esses materiais e para esse próximo ano aguardar ajuda, voluntários para poder ensinar isso para as crianças. Os dois filhos de SCART são matriculados no projeto. Ela comenta que as crianças mudaram o comportamento depois que começaram a frequentar o Candeia. A mãe ainda ressalta que é melhor as crianças estarem aprendendo no projeto do que na rua. É, eles chegam eufóricos, né? Porque às vezes eles dão atividade que eles gostam muito. Aí eles chegam contando, né? O que os amigos ajudaram, ou que tem alguns alunos que ajudam eles a fazerem algumas atividades. Os professores, eles gostam muito. Ele está sendo assistido, né? Está sendo acompanhado. Porque é melhor do que ficar em casa só olhando TV, jogando no celular. É bem melhor ele estar aqui. A Geisebel Lopes cresceu no projeto e conta que hoje são seus filhos que participam da ação. Sim, eu cresci aqui. Meu primeiro emprego foi pela Candeia. O que seria da Vila Piloto se não fosse o Candeias? Ah, seria um pouco complicado, né? Porque não tem um projeto que acompanha o crescimento da criança, o acompanhamento da parte estudantil. E todo final de ano letivo, um presente especial e tão aguardado pelas famílias. A entrega das cestas básicas. Esta é a terceira edição da parceria do Candeia com a Legião da Boa Vontade. Neste dia serão entregues 100 cestas básicas para as famílias que são assistidas aqui na Vila Piloto. A entrega começou na quinta-feira. Uma a uma foi recebendo a cesta básica que tem o apoio da LBV. O representante da entidade em Mato Grosso do Sul ressalta que essa parceria foi através da Secretaria Municipal de Assistência Social. Então, a Legião da Boa Vontade, há mais de 72 anos, vem trabalhando em prol das famílias, em prol da população, e trazendo esses recursos através das doações feitas pelos nossos colaboradores. E toda essa logística, nós fazemos as parcerias com a Secretaria Municipal de Assistência Social, que nos indica as instituições aqui no município de Três Lagos, inclusive aqui hoje nós estamos na Candeia, no plano piloto, para fazer essa entrega das cestas da campanha natal permanente da LBV, Jesus, o pão nosso de cada dia. E a cesta vem embora. Nossa, como ajuda, né? Porque a situação não está muito fácil, as coisas estão ficando muito caras, e ainda mais com... eu tenho três crianças, ajuda muito. Com certeza, porque as coisas... está dificuldade para todo mundo, né? Ajuda muito. O representante da LBV ainda destaca que neste ano, serão doados mais de 20 toneladas de alimentos aos projetos sociais de todo o Estado. Só aqui no Estado de Mato Grosso do Sul, vão ser mais de 20 toneladas de alimentos, de cestas entregues às famílias beneficiadas, através das parcerias que a Legião da Boa Vontade faz em todos os estados. Em Campo Grande, nós já fizemos a entrega também, agora nós somos aqui em Três Lagoas, já vamos em mais cinco municípios do Estado também para levar essas cestas às famílias que mais precisam.